E olha só, a Polícia Civil cumpriu hoje um mandado de busca e apreensão na casa do proprietário de uma boate localizada no bairro da Jatiuca, onde o empresário se envolveu em uma confusão com o cantor. Ele chegou a sacar uma arma. A Maria Maciel traz os detalhes. O empresário, dono da boate no bairro da Jatiuca, que se envolveu numa confusão com o cantor Luan Brandão, não compareceu à delegacia para prestar esclarecimentos, mas as investigações seguiram em andamento. E a novidade neste caso é que a polícia cumpriu mandados de busca e apreensão na residência do empresário e também outros locais, como explica a delegada Lúcia Mônica, responsável pelo inquérito. Como nós verificamos que ele estava armado naquela ação, nós representamos as buscas e apreensões numa ação conjunta, eu deixo claro aqui, tanto do doutor Daniel como do segundo distrito. Nós, em conjunto, nós representamos esse mandado de busca e apreensão que foi deferido pela quarta vara criminal e aí nós hoje demos cumprimento a esse mandado. Foram quantos locais? Foram quatro alvos que nós fomos hoje pela madrugada e em um deles, que foi a residência onde ele mora, nós encontramos documentos, passaportes, eletrônicos. O empresário de 40 anos, que não é brasileiro, mora já aqui no país há algum tempo, não estava na residência, mas uma funcionária dele foi ouvida pela delegada. No local estava a funcionária dele, que é a funcionária que trabalha com ele há quatro anos e essa funcionária nos relatou que, depois do acontecido, ele não apareceu mais em casa, nem ele, nem a mulher, nem a criança, e ela não sabe o paradeiro deles, que desde aquela data, que ela não teve mais contato com eles e não sabe mais o paradeiro dele estando foragido. Segundo as investigações, o dono da boate já teria passagens pela polícia por lesão corporal aqui em Alagoas e também já teria sido preso no Distrito Federal. E também tivemos a constatação de que ele havia sido preso em flagrante no Distrito Federal por porta ilegal de arma e por portar um distintivo da Polícia Civil. E ele já tem passagem também por lesão corporal aqui no Estado? Fora isso, nós temos dois procedimentos dele aqui de lesão corporal. Um deles, inclusive, o rapaz está com a cara bem desfigurada. As investigações seguem em andamento. Ao final do inquérito, esse homem, o empresário, pode ser indiciado por tentativa de homicídio. Porque através dessas imagens, das imagens que nós coletamos, do material que nós... Nós coletamos aparelhos que dá para ver imagens, inclusive, entendeu? Então, com essa verificação, obviamente, que vai ajudar muito nas investigações que vão transcorrer daqui para frente. Agora, nós vamos dar continuidade à investigação, continuidade ao inquérito policial. Nós vamos encaminhar também o resultado dessa busca para a Justiça e dar o segmento ao inquérito policial. Nesse caso da boate, ele pode ser indiciado por lesão corporal? A gente acredita até que numa tentativa de homicídio. Porque como houve o disparo de arma de fogo, e nós podemos constatar, inclusive, numa parte do vídeo que está muito clara para ver, o rapaz só não morreu, a gente acredita, porque ele correu e se escondeu. Então, e eu volto a afirmar, aquela não é a ação certa de uma pessoa agir porque o menino não pagou no bar. Porque ele disse que o menino não pagou no bar. Aquele não é o método, aquele foi violento, ele puxou uma arma de fogo e ele ainda por cima atirou. Quer dizer, o que teria acontecido se esse menino tivesse ficado parado? Então, a gente já pensa, tanto a gente, nós daqui do 2º Distrito, como também o GPJ1 Dr. Daniel, a gente já pensa numa tentativa de homicídio. Da Jotiuca, Maria Maciel.